Olá, Alcateia! Aqui que você fala, Lobo! Aqui é a Pamis! E esse é o Casal na Mente, seu canal de jogos co-up e nem sei mais que o episódio é, talvez o 7 de Outward? É, por aí. Se você quer ver os outros vídeos, clica no i no canto direito superior e vamos lá, olha só, Pamis, essa pilha aqui, ó de ovos e carne é a desgraça do último vídeo. É, não conseguimos usar máscara, infelizmente. A gente matou um monte de galinha, ficou horas e horas e horas do jogo três dias, pra ser exato, no jogo e não conseguimos pegar máscara, então a gente deixou aqui pra lembrar a nossa desgraça, perto das galinhas. Sim. E agora, a gente tentou várias vezes dormir, né, então não deu muito certo. Pamis, sabe por que eu tô com esse escudo? Por quê? Porque hoje a gente vai ganhar dinheiro de uma forma muito massa e conseguir um item pra mago que vai ser útil pra mim. Então é essa quest que a gente vai fazer. Fazer ganhar dinheiro e item pra mago. Aqui. Aqui o acampamento da desgraça do último vídeo. Ainda está aqui. Sim. Então, Pamis, onde que eu quero ir é exatamente aqui, ó. Neste pontinho aqui, ó. No canto do mapa. Parece nada, né? Não parece nada, mas é o nosso objetivo, bem perto do barco. Então a gente está na cidade, vamos caminhar. Quando chegar lá, a gente volta. Pamis, achei uma galinha. E toda galinha que eu achar, eu quero matar. Vamos matar. Porque a esperança ainda está aqui. Mesmo depois de matar tantas galinhas. A esperança é a última galinha. A esperança sempre estará aqui. Vai lá. Estou tentando, mas era muito forte. Pronto, morreu. E agora? Nada. Nada? Nada. Nada, nada, nada. Então tá, continuamos. Voltamos. Ó, Pamis, aproveitei. Aqui é caminho. E viemos aqui na caverna do Imaculado. Imaculado. A caverna do Imaculado, ela fica aqui, ó. Neste cantinho aqui. Pertinho do Forte ali. Isso, o Imaculado, ele vai me dar uma magia muito massa. Então vamos ver. Contemplem o Imaculado. Olha só. Imaculado, querido, né? Que bonitinho, hein? Que bonitinho, né? Esse cara aqui, ele é massa. O Imaculado, ele é o único Imaculado desses que não é agressivo com a gente. Então a gente pode falar com ele. Inclusive, eu posso perguntar pra ele. Meu querido, você pode me ajudar? Eu preciso de poder. Aí ele diz, pô, você é a magia aqui muito doida. Quer? Eu quero. Ensina. E você que aprendeu, eu que aprendi, eu acho que eu vou aprender. Acho que eu vou aprender. Eu aprendi, muito bem. E ele me ensinou o... Aprendido. Submeter. Submeter o nome? Sério? Sério. Submeter, ok. Tá. Submeter o possesão. E o submeter é a mesma coisa que o do gelo aqui, que a gente já conversou, já aprendeu antes. Só que pra veneno. Então se eu usar isso, eu ganho mais resistência de veneno e dou mais dano de veneno, se tiver alguma arma, alguma coisa. E ele também tem um baúzinho esperto aqui, ó. Tem, né? Dá uma olhadinha aí. Com um sabre de o que vale 60, uma picareta nova, poçãozinha de cura. Tá bom. Essa picareta é melhor que a minha? Eu já consertei minha picareta. Nem vou querer a picareta. Tu quer? Mas eu vou abrir isso aí, não quero. Não? Então vamos de volta lá pra aquela caverna. Ó, Pâmis, aí tem um carinha que me interessa muito. Esse arqueiro aí. Me interessa? Me interessa. Você faz alguma ideia por quê? Por causa do arco dele? Na verdade, por causa da espada dele. Espada dele? Tem uma espada? Ah, é verdade. Aí, ele já tá até usando. É a espada básica. E chega ele perto aqui. Vem cá, vem cá. Traz ele aqui. Traz ele aqui. Tem outro. Tem dois. Tem dois. Me deu um maior porradão no cara. Pronto, vamos. Um morreu. Vamos, matou um. Só falta o arqueiro. Ai, não me mata não. Tô quase morrendo. Morreu. Aí. Tô quase morrendo não. Só metade da vida. A minha mana zerou. É só que 100 mana, você viu? É por causa do capacete? O capacete é 100% a mais. Pâmis, essa espada vai ser muito útil. Em um segundo eu vou pegar ela aqui pra mostrar porque que vai ser útil. Tem a bandagem aqui. Usa essa bandagem. Ah, tem o 8 na mão aqui. Então eu vou pegar também. É, tudo tranquilo. Muito bem. Eu comi uma carninha ali pra recuperar a vida e vamos continuar. A caverna é logo ali mais na frente. Bora. Então, vamos. Chegamos aqui na caverna. Do ladinho do barco, onde a gente teve em uns episódios aí atrás, tem essa caverna com esse bolão dourado cheio de choque aí. E já diz que tipo de criatura a gente vai encontrar. Que é criatura de choque. De gelo, né, claro. De gelo. Criaturas elétricas, então... Então, bora. Incubadora voltaica. Incubadora voltaica, bom nome. Caraca. Então, Pô, mas preparada? Sim, acho que sim, né? Aqui tem criaturas consideravelmente fortes, então a gente precisa ser esperto. Vamos ser ligeiros. Aqui tem uma lamparina grátis, então eu já vou pegar essa lamparina grátis aqui. Que você vai usar. Tem um cadáver aqui, ó. Ó, capuzinho. Nossa. Triste demais. Pega só a receita aí, o pano talvez. Comidinha também, né? Quer pegar pano? Eu tentei pegar, mas não deu. Não deu, né? Tô com oito panos na mão já, acho que eu vou deixar, vai. Tô muito... Sete bandagens, ixi. Pano eu precisava. Bota uns panos na minha mochila, então. Faz assim. Tá. Vou pegar ali. Pô, jogou em cima do cadáver. Joguei, só pra complicar. Bota aí uns cinco panos aí na minha mochila. É quando eu boto, não, não buga, não é isso? Eu acho, não sei de nada. Às vezes é isso. Botei. Obrigado aí. Pelos panos. Vamos ver se isso resolve mesmo. Sim, tô com pano agora bastante. Ah, bom. Beleza, aqui tem um... Qual o nome disso? Um cogumelo estrela. Isso. E ali embaixo é onde a gente vai encontrar os perigos. Spamis, aqui eu vou conseguir um livrinho que vai ser muito útil na minha vida de mago se eu decidir ser mago do tipo rúnico. Ó, tem um ali, ó. Ixi. Então vamos botar a armadilha? Como é que vai ser? Vou botar a armadilha de fogo e a gente vai dar dano nele. Tá. Aqui não preciso botar a armadilha, não. Esses carinhas são de boa. Não? Então tá bom. Só o círculo de fogo, taca... Faísca e tal. Isso. Esse é da faísca, né? Que eu jogo a faísca, é isso? É isso, esse joga a faísca, mas acende aí o círculo de fogo primeiro. Ó, já tô atirando, ó. Vai. Ô, caramba, acerta eles. Vem logo em mim. Oxi. Ai, ai, ai. Tá vindo, tá vindo? Ai, meu Deus. Jesus amado, não consegui. Uou. Ai, 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 ai. Tá, eles tão pegando fogo. Beleza, beleza. Sai de mim, sai de mim, sai de mim. Faísca, faísca, faísca. Acabou a minha mana. Oxi. Bebe a poçãozão. Quase que ele pegou em mim. Explosão. Faça de novo aí. Acabou o fogo. Ai, 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 ai. Isso vai ir bom. Tá, um morreu, um morreu. Liguei de novo, liguei de novo, liguei de novo. Droga, ele desviou meus ataques supremos. Pega fogo, pega fogo, pega fogo. Morre, 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 morre. Só mais um pouquinho. Morre de graça, morre de graça. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Ui, vai queimar. Até a morte. Queimou. Fechou, fechou. E ele dropou o mecanismo de mit dourado. Mecanismo de mit. Excelente. Esse aqui também dropou? Esse também. Massa. Isso é muito massa, Pommes. Sabe por que, Pommes, que eu tô empolgado com isso? Porque misturando uma espada, um mecanismo de lite dourado e um pó de vagalume, a gente cria uma maravilhosa espadinha pra você, Pommes. É uma espada melhor do que essa aí. Então já é uma evolução. Ai, já ficamos mais felizes. É esta espada aqui. Olha que legal. Olha que bonita, hein? Douradona. Aham. Nossa. Ó, Pommes, use ela com sabedoria. Muito obrigada. E é uma grande vantagem essa espada, porque aquela tua infringia sangramento leve. O que aí, pros inimigos mais fortes agora, não faz diferença nenhuma. Quase não dá pra perceber a vida dele diminuindo. Então já não é mais uma vantagem. Mas aquela, essa tua espada que eu fiz agora, ela faz o inimigo ficar mais fraco a choque. Sim, é uma coisa. E choque a gente dá os tiros nele com aquele nosso círculo, lembra? Aí já ajuda. E aí vai ajudar muito. Opa, vou catar uns cogumelinhos. Peguei, vou fazer uns lagarios. Ó, vou dar uma mineradinha aqui. Minera. O que que tu vai pegar? Sucata. Só sucata. Então tá bom. Vamos lá. Já matamos dois. Já estou feliz. Ah, eu tenho mais um mecanismo de elite. Tem. Peguei dois, então. Escudo. Pó dourado e mecanismo de elite. Ué, cadê o outro? Cadê a Lov? Ah, não pegou? Bugou lá? Vê se tem um cadáver. Pera aí. Ih, não pegou não. Tá aqui. Tá, então você faz. Porque pra mim não tá mais aí. Ó, combina o escudo e um pó de vagalume. Pronto. Daí você combinando esses três, você vai ter um escudo de elite dourado. E o escudo, apesar da Pamis não usar, ele vale um bom dinheiro. Na verdade é o que mais vale dinheiro pra vender como mecanismo do elite. Só os três, né? Só os três. Escudo e... Pode jogar lome e mecanismo. Piu. Equipou? Equipa ele aí pra mostrar como é que é. Aí combina super. Nossa, super combina com a tua espada. Bonitíssimo. Top demais. Se você usasse o escudo, esse seria legal. Esse é bem legal. Mas pega tua daga que é mais útil no momento. Sim. Então, continuar descendo aqui. Aqui tem mais bichinhos chatos. E aqui é o bom fazer armadilha, tá, Pamis? Porque... É, né? Esse cara ali é chato. Esse cara é enjoado. Esse cara é enjoadinho. Vem abaixadinho aqui e bota umas armadilhas... Deixa eu apagar a lanterna. Esqueci. É, apagar a lanterna. Bota umas armadilhas, tipo, não na porta. Tá mais aqui pra dentro. Ih, Lobo, Lobo, Lobo. Ih, tá se mexendo. Não faz mal. Pode se mexer. Mas é que eu vou descer aí. Vai dar ruim. Ele tá olhando pra mim já. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Ih, tá fugindo. Tu tá fugindo? Eu tô subindo mais. Tá bom. Deixa eu ver se eu pego ele, então. Eu tô aqui em cima. Ai, Lobo, tá vindo? Tá. Eu armei um círculo pra ele. Isso que eu tô agachando. Ó, atirei nele. Atirei nele. Quer que eu bota? Ele tá vindo, ele tá vindo, tá vindo. Quer que eu bota os armadilhos? Bota, mas desce aqui. Agora ele tá olhando pra mim. Então tu desce aqui de boa. E deixa ele queimando um pouquinho ali no círculo de fogo. Meu Deus, quer que eu desça? Quero que eu dê facada nas costas dele. Ele tá olhando pra mim. Tá. Bom, mandou bem. Agora foge aí que eu acho que ele vai olhar pra ti. Não, não. Não, não. Mais uma facada nas costas dele, então. Nossa, eu não quero ela. Mas o bocadinho tá morrendo. Morreu. Ai, poxa. Mandamos super bem. Mandamos super bem. Achei que ia ser ruim, mas foi bom. É, vê se tu... Pega o que que eu pego? Pega o mecanismo. Tá. Peguei mais um. Beleza. Eu peguei o verniz só pra vender mesmo. Tem mais alguma coisa pra fazer? Não, né? Mas não tem mais material. Tem? Espadinho, as coisinhas? Não tem espada, não tem marreta. Não, vamos guardar esse pra quando a gente achar um escudo. Tá bom. O ferreiro, ele vende um escudo. É, verdade. Quem sabe a gente pode fazer e vender pra ele já. Tem mais algum bicho aqui? Tem, tem ali, ó. Tem. Vai ali dar uma facada nas costas dele. Nossa, lanterna aí. Será que tu consegue? Ele sempre me vê, logo. Não tô nem me vendo, eu mesmo? Pera aí, pera aí que eu tô bugada na pedra. Ai, Jesus. Ele tá de costas, vai lá. Ai, Jesus. Vai lá. Não, não. Ah, logo já viu, ó. Ah, então eu vou matar ele, vai. Ah, desgraça. Acende a lanterna aí, tô nem aí pra usar. Ai, tá olhando pra mim, hein? Queima, 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 queima. Olha pro logo que a dagada vai vir. Isso, agora, agora, dagada. Aí, plau. Ai, ai, ai. Nossa, rolei na hora. A cabeça dele é o escudo, Pô, mas agora que eu percebi. É imitante, cara. Ele tem a espadinha, será, de lítio? As mãos dele é a espada. É mesmo? Uhum. É isso mesmo. Que loucura, hein? Você deu um chute nele. Ele olha pra ti, ele olha pra ti. Deu certo. Distrair, distração, distração. Aí. Não, não me toca. Ui, tá queimando. Dagada. Caiu no chão. Cutuca, cutuca. Morreu, coisa boa. Assim que é um combate. Pegar mais um. Pega o voltaico aí. Peguei. Aqui, Pô, a gente tem um delicioso baú ornamentado. Abre você aí, vai. Abre você também, porque às vezes eu não posso carregar tudo. É, verdade. Uma pistola, um arco. Aí, ó. Ah, mas esse pistola não vale tanto, já que a gente não vai ser aqui. Esse cartilagem do tubarão dá pra fazer alguma coisa, né? Dá pra fazer uma foice. Não é tão... Se eu destruir um espinho daquele ali, será que eu ganho palágio? Não, né? Ganha? Perfeito. Ganha? Ganha, Pâmis. Boa, Pâmis. Posso fazer pistola de osso já, gente? Tu pegou o espinho de palágio aí? Peguei. Então, destrói o espinho de palágio. Um, pelo menos. Um, pelo menos. É ótimo. Ô, super esperto você, Pâmis. Boa demais. Olha aí, ó. Isso. Boa, Pâmis. Que beleza. Foi? Sim, foi. Então, agora, crafite a pistola com dois ossos e um palágio. Ih, esqueci o osso em casa. Mentira. Ah, tá. É, mas não teria por que você lembrar de trazer? Foi coincidência? Não, eu já tava pensando já. Tava tudo calculado e tal. Não é? Ih, Lobo, tão se enganando. Não é pistola, osso, osso, palágio? É que para, Lobo. Não, deixa eu ver aqui como é que é. Pera aí. Pâmis, é pó de cristal. Pó de cristal. Não é palágio. Ah, que tolice é nossa, hein? Então, tá bom. Mas esse palágio vai ser útil de qualquer forma mais pra frente, então, tudo certo. Vou deixar ele guardadinho, então. Pó de cristal a gente pode fazer a qualquer momento, tá? Então, quando a gente voltar pra cidade a gente vai fazer. Tá bom. A gente já podia ter feito. É, né? Eu acho que alguém deve ter comentado, né? Que a gente tá gravando tudo junto. Provável, né? Probabista é nosso, mas... É muita receita pra decorar tudo. É muita coisa, gente. Ó, aqui dentro é onde tá o item que eu quero, o livrinho. Até meio que dá pra ver ele ali, assim, ó. Dá pra ver um pouquinho, né? Dá, olha ali na mão. Ali, olha, tá vendo? Então, então, dá pra ver, dá pra ver. Então tá bom, vamos lá, hein? Pômis, essa caverna aqui precisa ser desbravada. Vamos, vamos. Mais cogumelos. Bora. Eu acho que tem mais um andar com os bichos elétricos e aí acabam os bichos elétricos. É, eu acho que tem mais um só mesmo. É aí embaixo mesmo. Ali tá a primeira alavanca e tem bicho elétrico? Não tem? É pra ter sim. Sério? Tem sim, poxa. Porque o meu nem tinha. Tá ali, tá ali, tá ali. Já me viu. Ó, estimadinho. Ó, esse aqui tem uma lança. Lança também dá pra fazer. Ó, dois bichos elétricos, tá bom. Eles parecem muito fogo, cara. Muito fogo. Mas o bom que não é, porque senão não teria muito dano neles. Isso tá tão ruim, né? Olha pro lobo, olha pro lobo. Iiiiih... Vai lá, paga. Nas costas. Um, mandou benzaço. Iiiiih... Ai, tá queimando. Achei que tinha parado de queimar. Nossa, ainda bem que o cara é vesgo e errou o golpe, porque eu tava paradinho ali bebendo mana. Eu vou tomar um golinho d'água. E eu queimei ele mais um pouquinho e agora eu vou morrer. Vai morrer, vai morrer. Qualquer momento. Nem vou gastar mais mana nele. Dá gada pra ele finalizar mesmo. Mandou bem. É, poçãozinha pequena. Será que ele tem alma pra eu poder recuperar a mana? Seria bom, né? E não tem. Eles não têm alma. Não tem. Sem alma. E vamos, esse aqui é a primeira alavanca, eu puxo e tá desligado. O mecanismo, eu pego mais algum ou é demais? O mecanismo do lítio pega, pega todos que puder. Que eu puder eu pego, então. Porque mesmo que a gente vender só ele, ele vale um bom dinheiro. Então tá, peguei. Já tô com quantos na mão? Quatro. Ótimo. Então vamos descer. Sobe e desce. Aqui agora a gente só tem camarão, dos bichos perigosos aqui. A gente desce. Camarão é chato. Camarão é chato. Às vezes é mais chato do que um daquele lá. É. Só que o bom é que ele toma mais dano de fogo. É, então. Perfeito. Quando pega, quando pega. Pâmese e autores de casa aí que querem... Autores, nada a ver. Autores. Ouvintes, eu queria dizer. Inscritos. Inscritos. Podia ser melhor, mas autores. Uma das lavancas... Eu tenho que puxar mais duas, tá? Uma tá nesta caverna onde você está indo. E a outra está nesta caverna que eu estou apontando a câmera pra lá. Então, porque é muito fácil se perder, então... Só pra orientar as pessoas. Aí, pega uma areia azul, mas um camarão celeste. Pega aqui a areia azul aqui também, ó. Delícia. E pra voltar pra casa, é aquele que tem uma gosminha ali, ó. Catarrinho, como o dolovo diz. Isso, um catarrinho ali. Um catarrinho. Vamos começar pelo da esquerda. Tá bom. Então me siga. Você que manda aí. Tá bom. Eu que sou host, mas você que manda. Ixi, dois camarões. Ai, ai, ai. Pegou na cabeça, pegou na cabeça. Eu vou estar de botar uma amadilha aqui. Será que dá um dano? Não, né? Ó, peguei o raio dele, hein. Dá uma amadilha, dá um bom dano nele. Mas eu acho que não vai dar. Mas eles estão vindo. Eu vou atacar fogo neles, isso sim. Vai, ataca fogo. Ai, 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 ai. Pegou em mim. Eles estão pegando fogo. Pega fogo. Pega fogo. Isso. Pega fogo aí. Pega fogo. Pega fogo aí. Pega fogo. Toma pelas costas. Ai. Explodiu esse desgraçado. Ai, ai, ai. Morreu, morreu, morreu. Sai daí, Lobo, sai daí. Tá, os dois estão pegando fogo, pelo menos. Um morreu já. Show. Só tem mais um. Eu vou tirar fogo aqui de novo. Faz ele passar por aqui, Lobo, que ele está olhando pra ti. Tá bom, então vem, vem pra cá, vem. Vem, querido. Passa aqui no fogo, passa. Passa, passa. Passa, querido. Ali, querido. Ah, eu vou atacar... Ele olhou pra mim, do nada. Fireball nele. Para de viagem, meu. Fireball nele. Ele está queimando, ele está queimando. Eu estou atacando Fireball nele. Fireball. Oi, errei. Ô, caramba. Eu quero dar uma dagada na nossa costa dele. Fireball. Consigo, cara. Ele desvia. Muito bonito esse camarão. Fireball. Está queimando. Tá, eu vou dar uma porradão nele com o próprio choque dele. Morreu. Foi bom, hein. Pega as coisas dele aí. Pegou já. Ah, eu peguei? Eu pego, mas não acredito que eu pego. Agora funcionou. Tá, e aqui, tenta pegar também, então. Não pegou. Daí, pegou? Peguei agora. Ih, pegou. Pegou tudo? Peguei o Dudu, mas não deu certo, viu? Tá, não rolou. Então eu vou pegar o resto. Beleza, aqui é um ponto de minerar. Não, não é? Estou enganado? Era pra ser, né? Mas não tem mais nada. Ok, então. Isso que eu nem minerei. Então vamos nos cavernos assim, né? Opa, mais um aqui. Ixi, ixi. Ixi, ixi. Ele tá fugindo pra cima. Ah, desgraçado. Ai, ai. Vai atacar, atacou? Peguei o choque dele. Pra mim, você tinha tomado muito bonito. Perdeu vida ainda. Não, eu peguei o choque dele. Mas eu já tinha perdido mil danos, então. Vem, querido, vem, querido, vem, querido. Desce. Ele não vai descer, a gente vai ter que ir lá. Desce, cara. Não vai descer. Ele tá subindo cada vez mais. Então vamos, vamos atrás dele. Eu tô com medo, pô. Eu vou até beber uma poção dessa de fogo. Uh, tomei na cara. Passei direto. Vai, dá facada nele, agora. Vai, lobo. Vai, vai. É ruim quando ele explode, que aqui é muito pequenininho. Ah, ele matou. Ai, não, mentira, mentira, mentira. Muito verdade. Não, não, é mentira, lobo. Verdadíssimo. Para, para, é mentira. Nossa, nem sei como isso aconteceu. Também não sei, lobo. Agora, pelo menos ele tá pegando fogo. Vamos ver se ele vai morrer, mas eu acho que não. Não vai morrer, não. Deixa ele... Ai, 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 ai. Eu tô passando bandagem aqui, cara. Ele saiu pegando fogo. Eu vou passar correndo. Deixa ele vir, deixa ele vir. Eu vou passar correndo ali, vou te salvar. Tá bom. Ele tá descendo. E ele tá descendo e pegando fogo. Pode pegar fogo. Bom. Pelo menos eu ajudei no fogo. Olha, ainda... Ah, capaz ele morreu ainda, se der sorte um pouquinho. Vai morrer, mas... Morreu, coisa boa. Morreu. Coisa boa. Nem fiz nada, nem me arrisquei. Eu matei. Bom, parabéns. Não me arrisquei que eu fiquei com medo. Vai que nós já morrem e lascou. Agora eu vou encher os cornos de barrinha de agário pra recuperar minha vida queimada. Pedaço, você tem um monte. Eu também tenho aqui, caso precise. Caso precise, eu tenho mais? Caso precise, eu tenho mais. Eu tenho quatro cogumelos, posso fazer mais? Bom, eu também. Então tá, deixa eu comer aqui e eu já volto, então. Ó, pô, mas eu comi dez barras de agário. E foi mais ou menos tudo. Praticamente. Então eu praticamente consegui recuperar tudo. Bom. É uma boa... Tem algo pra recuperar? Ficar recuperando vida? Tenho vida, acabei de comer. Tá. E mana eu vou comer este... Um poção... Não, eu queria pra regenerar. Então eu vou comer esse cogumelo aqui e eu acho que vai ficar bom. Pronto. Daí eu fico aqui recuperando mana, recuperando vida, recuperando tudo. Bora. Bom, então vamos continuar. Continuar aqui pra cima. Não tem mais tantos bichinhos daqueles. Acho que não. Eu acho que só tem mais um que a gente precisa matar. Agora tá mais tranquilo. Aqui tem um esqueletinho que eu vou chamar ele, ó. Ah, é verdade. Ó, tem uma coisa pra minerar aqui. Ó, a gente precisa de um nome pra esse esqueletinho aí. Se alguém tiver um nome aí legal... É, esqueletinho tá meio chato, né? Qual o nome desse esqueletinho aqui, ó? Pô, então. Azulinho. Puxei a alavanca. Aqui tem mais alguma coisa? Não tem? Então bora. Azulinho. Não é ele, azul. É o Blues. Bluesqueto. Bluesqueto, caralho. Que coisa horrorosa de bom. Horrorosa de bom? Aham. É, é tão horroroso que chega a ser bom. Isso. Você entendeu. Tá, vamos ver pra onde que é. E aí, você perdeu já, Lobo? Me perdi, sim. Eu vou voltar pra sala principal pra lembrar onde que é. Eu sei que o Lobo tava se orientando, mas ele perdeu. É pra cá, ó. Isso, é nesse aqui. Aí, ó. Esqueleto morto. Lembra da lógica aqui que eu mostrei? Que é como que eu faço pra saber, ó. Aqui é a entrada, né? Aqui tem o Catarrinho. Catarrinho, Catarrinho. Aquela caverna que a gente foi é uma entrada. Esta daqui é outra. Isso. Ó lá, show. Pronto. Você volta pro início e se orienta de novo. É, se você se orientar bem disso, sabe? Tipo, pra um lado é uma e o outro lado é outro. Porque é bem fácil você se perder aqui, tá? Ó, tem a poção de estamina. Pegar. A poção vale um pouquinho, então. Isso, até mesmo se tu quiser beber. Cato. Ó, o esqueletão lá. O esqueletão não... Ó, o desgraçado lá. Esqueleto vai. Vai, esqueleto. Bora. Pega. Pega, esqueleto. Pega, esqueleto. Vai, desgraça. Tu tem que tomar um dano primeiro, senão ele não vai. Tá bom, então vem. Vai, atira. É, foi, 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 foi. Putz, demorei. Esqueleto foi. Isso, agora o esqueleto chamou a atenção dele. Agora a gente vai, vai com tudo. Perfurada. Perfurei. Vai cair. Choque dele. Caiu, caiu. Caiu. Castiga, castiga. Castiga, esqueleto. Isso, boa, esqueleto. Como que a Pâmese batizou ele mesmo? Já esqueci? É, o... Bluesketo. 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 Se vocês acharem o melhor, que é bem provável que sim. Aqui, Pâmese, e o último? Opa, achei uma safirinha. Safirinha? É, me nelei ali mesmo. Era um pequeno ou era um grande? Eu nunca esqueci essa picareta em casa, que é sempre útil. A picareta é, pra ganhar dinheiro, é muito bom. É, muito bom. Não tinha nada aqui, não é bom. Eu vou aproveitar esse corpo aqui pra me regenerar. Opa, machadinho brutal. Opa, bom, bom, bom. Beleza demais. E eu vou regenerar uma mana aqui, ó. Tem uma pedrinha de mana, mas eu vou pegar e vou guardar pra ti. Tu comeu alguma coisa pra regenerar mana? Porque tem o símbolo ali de regeneração. Comi, comi, porque tava zero, né? Bom, é porque com esse capacete, uma faísca acaba com tua mana. É, sou péssima. Sim, é muita burrice, né? E até hoje não achei um capuzinho. Meia boca. Então, Pâmese, a gente já puxou todas as três lavancas. Agora vamos lá recolher nosso prêmio. Agora está liberado isso. É isso mesmo? Olha que coisa boa. E tem uma saída secreta por aqui, ó. Se eu bem me lembro. Eu acho que eu posso estar errado. Eu acho que eu tô muito confuso. Vamos ver se o lobo tá certo ou tá errado. O que vocês acham? Será que tá certo ou tá errado? Eu acho que tem, mas não deve ser por aqui, não. Acho que a possibilidade tá errada. Eu acho que eu sei... Não, será? Não é, não é. Você tem como cortar caminho pra ir direto lá. Talvez seja isso, o contrário. É, deve ser. Você chega aqui e você corta o caminho. Tá, vamos pro salão principal e vamos pelo caminho que a gente já sabe. Vamos, já se perdeu já. É o caminho do Catarrinho. Caminho do Catarrinho. É ali, ó. Isso. Caminho do Catarrinho. Boa. Aí sim, Catarrinho. Vamos pegar e ir embora. E aí, com isso, a gente vai ter a nossa primeira arma lendária? Arma única? É. Isso por aqui. É isso. É por cima. É a nossa primeira arma única. Porque tem várias armas, assim, que dropa de boss, que dropa de dungeon. É, aqui, Otália, aqui. Ah, eu vi. E essa aqui é a primeira, é o livrinho. É o... Muito, muito bom de segurar ele. É bom de segurar ele porque ele já me dá alguns benefícios só de... Só de estar segurando ele. Ó, como vocês podem ver, ali em cima, onde tava aquele montoeiro de raio, não tem mais. Raio azul, não raio amarelo. Raio amarelo ainda continua aqui. Agora vocês vão ter que ouvir muito a palavra do lobo. Qual? Um minuto para ouvir a palavra do lobo, que o lobo vai ficar sempre com o livro na mão. Sempre com o livrinho na mão? Não sei se eu vou ser esse tipo de mago. Não sabe. Esse tipo de gente. Tá pensando ainda. Aqui, ó. Olha que bonito, vamos. Aí, ó. O lobo sábio. Não é mais o lobo sábio, né? É o lobo... Na mage. Isso, o lobo na mage. Na mage. Ó, o esqueletinho voltou aí, ó. Aí, ó. Tá vivo ainda, não morreu. Ajudou pra caramba a matar o esqueleto. Mas você viu como é útil pro amizu esqueleto, por exemplo, matar aquele camarão? Pistola? Porque ele foi lá, tancou o camarão pra gente. É, sim, sim. Distraiu o camarão. Isso, é uma boa utilidade que ele tem. É bom demais. E o livrinho aqui, ó. Como vocês podem ver, ele é muito bonito. Ele tem um livro brilhante. Usar ele me possibilita usar um tipo de magia que chama magia rúnica. Eu ainda não aprendi, mas no próximo mapa a gente vai aprender esse tipo de magia. Então é ótimo. E só por eu estar segurando ele, eu já dou 5% mais dano de elétrico. Que é o portal do vento, lembra? Sim, sim. Que agora é o meu principal, porque eu não gasto item nenhum pra conjurar esse dos ventos. Então, bom, né? Mas 5% de dano é bom. Claro, sempre bom. Sempre bom, exato. Exato. Daí eu fico ali me revezando entre o raio e o fogo e dou um bom dano. É isso aí, Pompis. Quantos, então, mecanismos do lit você tem? Eu tenho uns 4. Permaneci com 4. Então a gente vai voltar pra cidade só pra gente mostrar quanto de dinheiro a gente vai conseguir vendendo os dois escudos que a gente vai conseguir fazer. Um que é o que a Pompis já fez. E tem um guardado lá, né? E não é que a gente vai comprar do Ferreiro um. Ah, é verdade, isso mesmo. Então tá, quando a gente chegar na cidade a gente volta. Show. Ó, Pompis, já estamos aqui na cidade. E eu quero fazer uma parada muito legal pra você. Porque... Pra gente, na verdade, porque vai ser muito útil. Que é a pistola. Pistola de osso. Só que pra fazer pistola de osso a gente precisa de pó de cristal. E pra fazer pó de cristal a gente precisa de 4 pedras de mana, deste jeito aqui. Mana, mana, mana. Bem fácil. E pronto, faz o pó de cristal. Aí, ó. Bom demais. E agora, na mão, a gente tem que fazer pó. Mais pistola. Sim. Não interessa a ordem. É, eu não tô com osso aqui. Tu tá com osso aí? Tu botou sal, Lobo. Não é? Não é esse pó? Não é esse pó aí. O osso tá guardado aqui? Tem dois aqui. Se quiser pode usar esse aí. Tá, tem dois na mochila. Só pra você mostrar. Aqui. Então... Não é sal, tá, gente? É pó de cristal. Novamente. Pistola. Não é esse sal aí. Pó. É esse. Restos ocultos. Dois ossinhos. E restos ocultos. E desse jeito, Pâmis, você tem a primeira pistola. Bom demais. Bota na mochila aí. Iradíssimo. Vai soltar? Tá bom. Vou soltar. Eu vou soltar. Primeira pistola iradíssima, que é a pistola de osso, Pâmis. E a gente tem mais dois ossos sobrando aí? Que aí dá pra fazer mais uma pistola. Tem. Tu quer? Não, eu fico imaginando na tua estratégia, porque é legal você andar com duas carregadas pra dar dois tiros bem rapidinho, não é legal? É, pode ser por enquanto, né? Enquanto não tem outra opção da obsidian. E a gente ainda tem... É, tipo, você já tem uma de osso. Tu tem uma no teu inventário normalzinha, a pistola normalzinha? Eu tenho, eu tenho outra normal. Legal, e a gente tem uma guardada. Então a gente deixa uma guardada pra fazer da obsidian. E essa aí faz outra de osso. E essa aí faz outra aí, ó. Te dei mais uma. Muito bom. Consegue fazer mais um pózinho de cristal? Consigo, sim. Ah, já tinha pó de cristal aqui, ó? Eu tinha. Opa, eu tinha dois até. Então, então. É só pra mostrar mesmo como é que isso faz. Pó de cristal e osso. Você guardou aqui, tem mais dois. Tem mais dois aí. Então, muito bem. Vamos lá fazer mais uma pistola aqui. Agora, Pãoz vai ter duas pistolas. Pãoz, imagina. Olha que legal. Agora você vai poder dar dois tiros no chefão ou em qualquer bicho, assim, direto. Pau, pau. Sim, aí, ó. Bom demais. Caso vocês não entenderam, é que a pistola só dá um tiro por vez. É, então tem que carregar e tal. Demora, processo. Isso, só que você pode guardar a pistola carregada. Então, se você guarda a pistola, bota no atalho, duas pistolinhas e atira com uma, atira com outra. Muito bem. Pegou a pistola aqui no chão? Até deu uma carregadinha aqui, ainda não. Então, enquanto a PAMIS carrega a pistola. PAMIS pistoleiras. Você, eu tenho mecanismo do lit, não, só você. Compre aqui no ferreiro um escudo. E, enquanto isso, eu vou vender o meu sabre que eu consegui aqui nas minhas aventuras, o meu verniz, cartilagem do tubarão. Vou pensar um pouco se eu vou vender. Deixa lá na bolsa, né? Isso aqui eu vou vender, esses ovos aqui eu vou vender. Tem quantos de dinho que você consegue? Sem pila eu tenho, só. Pouquinho, né? Bem pouquinho, mas eu quero que você faça... Opa, peguei a lamparina que eu tinha deixado pro lobo ali. Olha, pega essa lamparina aí. Ah, beleza. Você que gosta de lamparina? Eu gosto de lamparina. Dropa um escudo aí pra eu mostrar pra pessoa o quanto que vale cada escudo. Esse escudo aqui? Isso. Olha só que legal. Esse escudo que a gente fez com um mecanismo de elite, um pó de vagalume e... Olha. O escudinho redondo. Fala com ele. O que? Ele vale... 240. 240 aí, ó. Pô, olha a diferença que legal que é. Porque se vender o mecanismo de elite, depois a Pumis vai falar, não lembro direito, é bem menos que isso. E aqui, ó, um escudo desse redondinho, Pumis, é 20. Então tu compra o escudo e já faz outro desse. Olha, 200 quantos. Vai lá, compra isso, faz outro desse. O que eu posso fazer? Vende outras coisas e me diz quanto dinheiro você vai ganhar. Tá bom. Então, pessoas, é isso. A Pumis acabou de vender tudo, agora ela tá com quanto de dinheiro? 566, que eu já tinha 10 centavos aí. Ótimo, e eu tô com 332, o que dá um total de 898. Tá ótimo. 898, então a gente, olha... Recuperamos um pouco, né? Quase recuperou, porque antes a gente tinha em torno de 1300, 1400, nós dois. É, praticamente. E agora a gente tá com 900 e pouco, então mais um pouquinho a gente recupera. E foi assim, ó, foi rapidíssimo. Foi bom, foi bom. E se a gente tivesse lembrado disso e guardado mais escudos redondos, a gente estaria com bem mais dinheiro. É verdade, né? Bem mais. A gente guardou alguns mecanismos do elite nessa sacolinha aqui, porque se a gente achar mais escudos redondos, a gente vai guardar pra poder fazer. É mais 3 aí dentro. A gente tem mais 3 sobrando? Mais 3, é. Então beleza, então é isso aí, vamos guardar. E quando a gente conseguir um escudinho redondo, vamos fazer o escudo de elite e ganhar mais 300 cada um. Bom. Então vamos no próximo episódio, a gente vai matar pelo menos 2 chefões e conseguir 3 armas lendárias, em um episódio só. Esse é o objetivo, vamos ver se eu consigo. Em um episódio só, pra ganhar um monte de dinheiro de uma vez, assim. E com esse dinheiro que a gente vai ganhar, é praticamente garantido que vão conseguir todas as habilidades na expansão que tá por vir. Sim, sim. Vamos ficar bolados. Vamos ficar mais boladinho. Você vai ter a melhor adaga que tem no jogo, por enquanto, pra tua classe. Que é uma adaga que dá um efeito venenoso, iradíssimo, vocês vão ver. Então é isso, né, Pâmis? É isso, então. Então muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Tchau.